Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Às vezes as pessoas perguntam assim, qual é a sua profissão? E a mulher não trabalha fora, ela é dona de casa e fica constrangida de dizer, ah, eu não trabalho. Como assim não trabalha? Você trabalha, você lava, passa, cozinha, cuida do marido, do filho, da casa, faz supermercado. É um trabalho, não tem vergonha de dizer. Não é porque você não vai bater ponto em outro lugar que você não trabalha, você trabalha às vezes até mais do que uma pessoa que sai de casa, pega ônibus e vai para outro lugar que tem patrão. Você não recebe nem salário, trabalha de graça. Ah, mas é minha família, ah, não sei o que. Não interessa, é trabalho, não se diminua perante os outros. Não fique dizendo que você não faz nada, você só é dona de casa, não é só. Dá para entender? Não se diminua, não é só dona de casa. Você trabalha em casa, você cuida da sua casa. É um trabalho, é um trabalho. E tem até direitos isso. Se você procurar direitinho, a lei te ajuda a buscar direitos. Pensa nisso. Não se menospreze não. Um beijo. Não se menospreze não. Obrigado.